Vamos aí de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe. Nós vamos falar agora com o médico Luiz Bortolotto, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Nós vamos conversar sobre a hipertensão arterial que faz mais vítimas entre a população negra. Boa tarde, doutor Luiz. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. E eu queria que o senhor já contasse pra gente, então, por que a população negra acaba, então, sofrendo mais com a hipertensão. Boa tarde, Priscila, Luciano, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando essa mensagem. A hipertensão, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela atinge cerca de 30% da população, mas entre a população negra isso pode atingir até 40%. Um dos principais motivos é de ordem genética. A população negra é mais suscetível a uma ingestão maior de sal. Além de ingerir mais sal, ela, quando ingere mais sal, os vasos reagem mais a essa maior ingestão de sal, e aí ela tem mais chance de desenvolver a hipertensão. Além de eliminar menos esse sal que é consumido e retém mais sal. Então, são motivos pelo qual a população negra pode ter mais hipertensão. Entre outras causas que são mais relacionadas ao acesso à saúde, etc. Mas é, sobretudo, causa genética. Estou vendo aqui pesquisa da Vigitel, do Ministério da Saúde, apresentou aí que diagnósticos médicos são maiores entre mulheres negras, 27,4%, do que entre homens negros, 22,2%. Isso pode acontecer por que fatores, doutor? Não, primeiro, só lembrando que o dado da Vigitel, ele é feito por telefone e questionando sobre se a pessoa sabe que é hipertensa. E aí, tanto para a mulher negra quanto para a mulher branca, ou não negra, as pessoas, as mulheres, elas vão mais ao médico. Então, elas ficam mais alertas para o diagnóstico. Os homens, em geral, eles vão menos ao médico. Então, é a menor chance de fazer o diagnóstico. Então, provavelmente, é menos cuidado com o homem negro do que realmente ter mais hipertensão entre as mulheres negras. Tanto que um esforço americano é devolver o cuidado da hipertensão, principalmente entre os homens negros, que até tem mais chance de ter complicação. Doutor, por que a hipertensão é tão perigosa? Bom, a hipertensão, primeiro, como eu já falei, ela pode atingir 30% da população adulta. Então, é uma doença muito prevalente, que acomete muitas pessoas. E depois, se não tratada, ela causa impacto nos principais vasos, as principais artérias do organismo, e é a principal responsável por AVC, infarto e falência do coração e também dos rins, quando não tratada. Então, por isso que é uma doença que precisa realmente de um diagnóstico rápido e preciso, o mais breve possível, sempre que possível, para que se faça o tratamento. Doutor, qual que é a relação da hipertensão, doenças cardíacas com a Covid-19? Então, no início, em alguns estudos, principalmente onde se começou a pandemia, na China e em alguns países como a Itália, mostraram que a hipertensão poderia estar relacionada com a maior complicação do Covid-19. Mas hoje se sabe que é a hipertensão descontrolada. E quando a hipertensão envolve a lesão nos rins ou mesmo no coração, então, como você falou, as doenças cardíacas, favorece a agressão do vírus em alguns sistemas e, principalmente, nos vasos. A gente sabe hoje que o Covid-19 provoca uma inflamação na varela dos vasos, que a gente chama de vasculite ou endotelite. E isso é mais favorável em quem já tem um problema nos vasos, como um hipertensão não controlado, um diabético, que hoje é um considerado fator de risco, ou quem já tem as doenças. Quem teve Covid-19 pode desenvolver uma hipertensão? Isso, e quem não tinha hipertensão antes, isso a gente não sabe ainda. Inclusive, nós estamos participando de um estudo internacional para avaliar os efeitos do Covid na parede do vaso, na função dos vasos, é um estudo internacional que nós aqui do Brasil estamos participando. Então, talvez a gente traga essa resposta. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco também das outras causas. O senhor falou que uma delas é a questão genética, mas tem outras causas. Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, também podem colaborar para uma hipertensão? A hipertensão é uma doença onde há uma combinação com o genético e o ambiente. O ambiente tem um papel muito importante. Então, sedentarismo, ingestão excessiva do sal, obesidade, estresse repetitivo, ingestão mais aumentada de álcool, todos eles contribuem para o desenvolvimento de hipertensão, mesmo quem não tem uma carga ou uma predisposição genética. O tabagismo, ele pode ajudar no maior risco, mas não tem uma relação direta com a hipertensão. O que mais a gente pode falar sobre, por exemplo, o consumo de sal hoje? Como é que está? A gente tem consumido mais sal nos últimos anos? É preciso moderar esse consumo? Quem prepara os alimentos nos restaurantes tem colocado mais sal? A fast food, produtos industrializados? O quanto que essa história toda pode contribuir para o aumento do número de hipertensos na sociedade brasileira? Isso é muito importante, porque a gente tem dados, por exemplo, entre os indígenas e anomamis que não consomem sal, eles não têm praticamente hipertensão. Então, o papel do sal é muito importante. O que a gente recomenda é 5 gramas de sal, o sal cloreto de sódio, ou 2 gramas de sódio. 5 gramas seria 3 colheres de café rasa. E ir contando até os alimentos que já têm sódio na sua composição. Então, tem que evitar a adição excessiva de sal no dia a dia. Eu sei que, principalmente agora com a pandemia, que a gente tem ou pedido mais comida fora, e é difícil controlar o sal onde são processados os alimentos. Mas, por exemplo, uma fonte importante de sal é o pão. O pão francês, o chamado pão francês. É uma fonte grande de sódio de sal. Se a gente cortar ou diminuir bem, isso já é um fator importante. E aqueles produtos, como enlatados, embutidos, que contêm uma grande quantidade de sal, molhos prontos, caldos, enfim, isso precisa realmente ser reforçado à redução do consumo desses alimentos. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Bortolotto, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, doutor. Obrigado, Cristiano e Priscila, pela oportunidade.